Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? É a segurança do rádio Vai montar e nunca trusted em seu ministro É a arquitetura vai o Brasil de Foz É a velocidade nova É mesmoUNO É a segurança da timbra Vou cortar o착o over-de-chalb Hard-se preso É o processo de refletimento A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti